Esse é o interior, minha gente. Olha que coisa linda, maravilha, natureza, meu Deus, meu Deus. Não pode aparecer, não. Isso é de menor. A gente aqui é Sofia, Ana Sofia, acostumada, gostava de tomar banho, cachoeira, cachoeira não, real, sempre vinha com a família, com os irmãos, pra cá. Se inscrevam aí, galerinha, aí no meu canal. Família Marcolino. Paz. Paz.